RKA4JL – Quer aprender matemática? Inscreva-se! Vem comigo! Olá! Sejam bem-vindos ao canal Matemática Rio. Vamos resolver este problema que envolve o Teorema de Pitágoras. Calcule a medida dos lados do triângulo retângulo abaixo. Está aqui o triângulo retângulo. Temos que esse lado aqui mede x, esse mede 5 centímetros e esse lado aqui, x mais 1. Vamos identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, portanto, a hipotenusa é x mais 1. Os catetos são x e 5 centímetros. Ou seja, utilizando o Teorema de Pitágoras, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a hipotenusa é x mais 1, nós teremos x mais 1 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é um dos catetos, mais x ao quadrado, que é o outro cateto. Resolvendo isso aqui, x mais 1 ao quadrado é o quadrado da soma. É um produto notável. Nós sabemos lá pelos produtos notáveis que isso dá o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, portanto, vai dar 2x, mais o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado, é igual a 1. Então, isso é igual a 25, que é 5 ao quadrado, mais x ao quadrado. Resolvendo esta equação, nós temos o seguinte. Aqui, eu posso cancelar esse x ao quadrado aqui com esse x ao quadrado. São termos iguais em lados opostos da igualdade, portanto, podemos cancelar. E aí, nos resta 2x mais 1 igual a 25. Passando esse 1 aqui lá para o outro lado, como é que se passa o número para o outro lado? subtraindo os dois lados por 1. Eu vou tirar 1 desse lado aqui e vou tirar 1 desse lado. Então, vai restar o quê? 2x do lado esquerdo da igualdade e 24 do lado direito da igualdade. Se 2x é igual a 24, isso quer dizer que o x é a metade de 24. Logo, o x é igual a 12 centímetros. Se o x é igual a 12, nós sabemos que esse lado aqui vai ser 12 centímetros. E esse outro lado aqui, por ser x mais 1, vai ser 12 mais 1, que é igual a 13 centímetros. Então, resolvemos o problema através do Teorema de Pitágoras e utilizando também o nosso conhecimento de equação do primeiro grau. Espero que tenha ficado claro o vídeo. Até os próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de gostar do nosso vídeo, caso tenha gostado. Até os próximos.